Essa é a Geisa. Ela está esperando o carro que pediu pelo aplicativo para ir buscá-la. Mas esse é um serviço diferente. Quem chega é a Karine, uma motorista que só atende mulheres. Durante a viagem, muita conversa, do jeito que as mulheres estão bem acostumadas a fazer. Algumas vezes, basta a distância do ponto de embarque ao destino para nascer uma amizade. Só que o que elas mais procuram mesmo é a segurança. Eu me sinto mais segura em pedir uma melre, porque como é mulher, a gente já fica bem mais segura. Vou pedir uma melre, uma mulher, que vem me buscar. Eu venho de festa, venho de qualquer lugar, posso ter bebido um pouquinho, posso estar com sono. Eu tenho certeza que a melre vai me deixar em casa e não vai me acontecer nada. E por isso, foi criado o aplicativo Mari Drive, que só cadastra e transporta mulheres. A Karine, por exemplo, é uma das 50 mulheres que trabalham por ele. Isso daí já era um sonho nosso, né? E diante das requisições de nossas passageiras, que quando a gente pegava elas, elas diziam, ah, aquele espanto, né? Ah, uma motorista mulher, que legal! Poxa, a gente se sente mais seguro, mais à vontade. E aí uma parceira nossa, também que é motorista de aplicativo, entrou em contato com o pessoal de Recife, que se eles não tinham interesse de trazer a Mari Drive para cá. E a ideia, graças a Deus, se concretizou. E hoje nós já estamos aqui, já batalhando há três meses, né? Tentando fazer com que a Mari Drive realmente se concretize e nós consigamos ficar trabalhando voltado somente para o público feminino. E agora a gente vai acompanhar a Karine pela Mari Drive. E aí E aí E aí E aí